Vai, vai pro cantinho da viela, é no sigilo, no escuro Pro cantinho da viela, é no sigilo, no escuro Fica apoiada no muro, vai, fica apoiada no muro Fica apoiada no muro, vai, que eu te empurro, te empurro Que eu te empurro, te empurro, que eu te empurro, te empurro Que eu te empurro, te empurro, tampa sua boca pra não ter barulho Que eu te empurro, te empurro, que eu te empurro, te empurro Que eu te empurro, te empurro, tampo sua boca pra não ter barulho Fica apoiada no muro, fica apoiada no muro Que eu te empurro, te empurro, tampo sua boca pra não ter barulho Vai pro escurinho de cantinho, ninguém enxerga nada Lua cheia, clara e anito com a saia levantada Tomando uma socada, tomando a empurrada Bota a mão no muro e toma, toma penetrada Bota a mão no muro e toma, toma penetrada Vai, 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 vai Bota a mão no muro e toma, toma penetrada Toma, toma penetrada Toma, toma penetrada Bota a mão no muro e toma, toma penetrada Bota a mão no muro e toma, toma penetrada É glu, 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 glu no beco, porrada No grilo é glu, glu, glu no beco, porrada No grilo, ah, toma varetada enquanto eu puxo seu cabelo Toma varetada enquanto eu puxo seu cabelo É glu, glu, glu no beco, porrada No grilo, ah, toma varetada enquanto eu puxo seu cabelo Toma varetada enquanto eu puxo seu cabelo No toque dos fluxos do SP, quem tá barulhando é o Lucauzene Tem que respeitar, vagabundo Tem que respeitar, vagabundo Toma varetada enquanto eu puxo seu cabelo E aí